Iniciamos em maio de 2019, junto com o Ministério da Saúde, projeto piloto para aprimoramento do fluxo de dispensações nas unidades dispensadoras de medicamentos. Foram selecionadas 10 UDMs no estado de São Paulo para participar desse projeto. Na capital, a Escola Paulista de Medicina, o Hospital Heliópolis e o Centro de Referência em DST AIDS fazem parte desse projeto. Na DRS de Bauru, o SAI de Infectologia de Botucatu. Na DRS de Barretos, o Ambulatório Especialidade de Barretos. DRS de Presidente Prudente, o SAI de ST AIDS de Presidente Prudente. E na DRS de São José do Rio Preto, o Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis, o Hospital de Base Funfarm, o SAI Mirassol e o SAI Hospital Escola Emílio Carlos. Trata-se de uma estratégia implementada no ciclone operacional, como ferramenta que permite a NASA de cenários que irão possibilitar avaliar a dispensação de 60 ou 90 dias de tratamento das pessoas vivendo com HIV AIDS para dois esquemas terapêuticos. Para acessar a nova funcionalidade, é muito simples. Basta acessar a página do ciclone no módulo operacional. Faça o seu login na UDM normalmente e observe no canto esquerdo da tela, no menu opção Gerenciamento de Relatórios. Clicando no menu, irá abrir várias opções, entre elas a nova funcionalidade chamada Análise Diária dos Esquemas. Lembramos aqui os requisitos mínimos para que os resultados das análises sejam adequadas. 1. Que todos os formulários de dispensação de antirretrovirais sejam registrados no sistema, preferencialmente em tempo real. 2. Que todos os recebimentos dos antirretrovirais sejam digitados no ciclone no ato do recebimento. 3. Que o estoque físico seja compatível com o estoque virtual registrado no ciclone. Agora vamos selecionar um dos dois esquemas terapêuticos disponíveis. Escolhemos um esquema e o sistema vai nos fornecer as informações registradas no ciclone, referente ao esquema escolhido. Temos agora o monitoramento das dispensações para 60 ou 90 dias de tratamento. Observem que o sistema buscou o número total de usuários em terapia antirretroviral com o esquema selecionado, considerando em tarde o paciente que teve pelo menos uma dispensação de antirretroviral nos últimos 100 dias. O número estimado de pacientes previsto para os próximos 30 dias. Número estimado de tratamentos disponíveis no dia. Essa informação está diretamente relacionada ao saldo dos medicamentos. Por isso, a importância de que o estoque virtual seja igual ao estoque físico. Para o cálculo do número de pacientes extras, excedentes, o sistema considerou o número de tratamentos disponíveis no dia menos o número de pacientes com previsão de retirada para os próximos 30 dias. Do total de tratamentos considerados extras, foi aplicado como margem de segurança menos 30%. Como resultado, temos agora o número de tratamentos que podemos considerar como seguro para a ampliação das dispensações. Na sequência, podemos observar um resultado automático, considerando 50% dos tratamentos para 60 dias e 50% para 90 dias. Nessa análise, podemos verificar vários cenários e optar pelo que mais vai se adequar à realidade de cada UDN. Vamos simular, por exemplo, a opção de 60% de tratamentos para 60 dias e automaticamente o sistema entende que os 40% restantes serão para tratamentos para 90 dias de dispensa e nos fornece o resultado final. Temos ainda a opção de gerar e imprimir relatórios com as informações referentes aos esquemas e com os resultados finais das análises do cenário escolhido. Vamos fazer uma nova análise invertendo as opções, inserindo agora 40% como opção para dispensa para 60 dias e 60% para 90 dias. Observem que altera o cenário automaticamente. Lembramos que trata-se de um processo dinâmico que pode ser feito diariamente e a qualquer tempo e que a segurança da análise dos dados depende da qualidade das informações prestadas na base de cálculos do Ciclom. A análise é feita igualmente para outra opção do esquema. Olá, meu nome é Vânia, eu sou farmacêutica do site Infectologia de Botucatu e eu entrei no projeto dispensando para 60 e 90 dias. 60 dias eu já dispensava faz um bom tempo e 90 dias foi perfeito. Todos os pacientes adoraram e o controle para a gente também ficou mais fácil. Olá, meu nome é Vanessa, sou farmacêutica do HB de São José do Rio Preto e a nossa experiência está sendo ótima. Olá, sou Cláudia, farmacêutica do DRS de Presidente Prudente. Aqui nós temos uma UDM participando deste projeto piloto. Eu achei que foi uma iniciativa muito boa porque ela veio dar uma ferramenta para que a UDM pudesse realizar com segurança a dispensação para 60 e 90 dias. Nós incorporamos isso na nossa rotina e foi um processo muito tranquilo. Olá, meu nome é Rony, sou farmacêutico aqui na Escola Paulista de Medicina, Unifesp. É super interessante porque simplificou tanto a vida nossa quanto para os pacientes também. Então, super aprovado. Olá, eu sou o Jefferson, farmacêutico da Unidade Dispensadora de Presidente Prudente. É de suma importância, visto que isso facilita tanto para o serviço quanto para o usuário. E a ferramenta é muito simples de utilizar, lembrando que o usuário tem o direito dessa disponibilidade da liberação do medicamento desde que ele cumpra com os seus deveres, que é o quê? Está aderente ao tratamento e está aí possivelmente com a sua carga viral indetectável. Olá, eu sou a Débora, farmacêutica e diretora do Serviço de Farmácia aqui do CRT em São Paulo. A experiência que a gente teve foi muito boa. Esse projeto nos ajudou bastante com relação à melhoria da organização, do fluxo de trabalho e que a gente garantisse efetivamente o tratamento desses pacientes, né? Olá, meu nome é Valência, sou farmacêutica do HB, somos administrativos e a nossa experiência. Olá, meu nome é Valência, sou farmacêutica do HB, somos administrativos e a nossa experiência. Olá, meu nome é Valência, sou farmacêutica do HB, somos administrativos e a nossa experiência.